Fala pessoal, a pedido de vários inscritos, vou fazer uma análise completa e atualizada do fundo imobiliário HSML11, um fundo imobiliário de shopping. Como eu não gosto de enrolar, vamos aqui direto ao conteúdo. Lembrando que eu me chamo Matheus e este canal é 100% focado em fundos imobiliários. Olha só, esse fundo atualmente está com excelente dividend yield 9,26% para um fundo de tijolo do segmento de shopping. Cara, isso aqui é excelente. Atualmente está sendo negociado a R$ 96,37, só que quando a gente compara com o seu valor patrimonial de R$ 93,98, a gente vê um PVP de 1,03, ou seja, 3% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Ah Matheus, então aqui já não vale a pena, ele está mais caro que o seu valor patrimonial. Calma, fica tranquilo, que ele não está tão caro quanto parece. Já já vou te explicar o porquê. Atualmente ele tem mais de 170 mil cotistas, uma excelente liquidez, ou seja, muita gente comprando cota, muita gente vendendo cota, e é um fundo bilionário. Ele possui mais de R$ 1 bilhão em patrimônio. E bem, esse fundo teve seu início em 2019, é gerido pela HSI e administrado pela S3K6 Brasil, que cobra as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração de 1,05% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, mais uma taxa de escrituração. Então, temos também uma taxa de performance do que cedeu o benchmark. Para quem não sabe, benchmark é uma rentabilidade-alvo. Quando o fundo atingiu o benchmark, o que ultrapassar, eles cobram 20% em cima daquilo. Particularmente, não são muito chegadas em taxa de performance, mas enfim, vamos aqui continuar. Veja que o fundo possui participação em 7 imóveis, 7 shoppings. Todos esses que eu estou marcando aí na tela para você. Lembrando, esse shopping metrô Tucuruvi não é necessariamente uma participação, mas trata-se de uma concessão com prazo de direito à exploração até março de 2054. E esses imóveis, nesses shoppings, estão localizados em vários estados aqui no Brasil. Na minha opinião, a maioria aqui do portfólio do fundo eu gosto, são bons shoppings. Ele também estava com uma alavancagem líquida, ou seja, uma dívida de mais de 37%. E para quem me acompanha já sabe que o HSML11 estava no meu top 5, na verdade está, né? No meu top 5 melhores fundos imobiliários de shopping. Contudo, eu sempre alertava a respeito dessa dívida, que passou de 20%, realmente é uma dívida alta. E essa dívida aqui estava muito alta. Estou falando aqui estava, porque o fundo está reduzindo essa alavancagem de forma bem brusca. Calma que eu vou te mostrar. Entrei aqui nesse fato relevante e temos aqui o seguinte, ó. O fundo alienou, ou seja, vendeu 30% do shopping Pátio Maceió. O preço da venda é de 213 milhões de reais, aproximadamente, tendo sido recebido pelo fundo 25%, ou seja, 53 milhões de reais, aproximadamente. Os valores das outras parcelas estão nesse outro fato relevante. Temos aqui esses 25% que equivalem a 53 milhões de reais e 300 mil, né? Temos aqui mais duas parcelas iguais de 13,33%, equivalente a aproximadamente 28 milhões de reais e meio. Cada uma a serem pagos do sétimo mês e décimo terceiro mês. Temos aí 8,34% equivalente a aproximadamente 17 milhões e 700 mil reais a serem pagos no décimo nono mês. Temos aqui 40%, equivalente a aproximadamente 85 milhões a serem pagos no último dia útil do 41º mês. Lembrando, todas as parcelas, até pt aqui de cor diferente, serão reajustadas pela variação positiva do IPCA, ou seja, as parcelas aí serão reajustadas de acordo com a inflação. É importante destacar isso aqui embaixo, ó. A transação prevê ainda que o fundo terá uma opção de compra, ou seja, ele pode recomprar, né? A fração ideal do empreendimento, ora, alienado, ou seja, vendida, entre o 24º mês e o 41º mês contados da data aí de fechamento do negócio. Então, o fundo tem essa opção de recompra, mas ele vendeu com bom lucro, porque olha só, estima-se aí um lucro de R$ 5,16 por cota, realmente muita coisa. E aqui embaixo ele coloca, ó, a distribuição para os próximos seis meses é de valores entre R$ 0,80 por cota e R$ 0,82 por cota. Se a gente olha as projeções antigas, ficava entre R$ 0,74 por cota e R$ 0,76 por cota, ou seja, ele aumentou a sua projeção de distribuição de rendimento. Isso aqui é bem interessante. E olha aqui embaixo. Ademais, a expectativa é que a transação represente uma redução adicional da alavancagem do fundo para um LTV de cerca de 14,8%. Cara, estava em 37,3%. Abaixar para 14,8% realmente é muita coisa. Ah, Matheus, como é que o fundo vai pagar essa dívida? Ele colocou aqui embaixo, ó, ele vai usar a parte da emissão de cotas, né? Que o fundo recentemente emitiu cotas, então ele vai usar uma parte. Vai usar também uma parte da venda do imóvel, né? Do shopping que ele acabou de vender. E aqui embaixo ele ainda coloca, ó, estima-se ainda o aumento no patrimônio líquido do fundo de aproximadamente R$ 3,40 por cota. Então, esse valor aqui, ó, de R$ 93,98 vai aumentar mais R$ 3,40. Então, olha só, vou pegar aqui esse R$ 93,98 mais R$ 3,40. Temos, então, um valor patrimonial por cota projetado de R$ 97,38. Como atualmente ele está sendo negociado a R$ 96,37, temos aí um desconto de o quê? Aproximadamente R$ 1,00 de desconto frente ao seu valor patrimonial atualmente. Então, está pagando bem e é o fundo que está descontado considerando esses R$ 3,40 aqui por cota. E agora, o cronograma de amortizações do fundo imobiliário atualizado ficou dessa forma. Cara, super tranquila, uma dívida super tranquila, né? Beirando aí os 15% de alavancagem e ainda possui esse caixa. Ou seja, é um fundo imobiliário que vem mostrando uma boa gestão, na minha opinião, vem sendo bem gerido, possui um bom portfólio. O que encrencava mesmo, na minha opinião, era essa dívida. Só que como ele reduziu bruscamente essa dívida, cara, eu acho que o fundo fez uma excelente jogada. E vamos acompanhando o fundo para ver se ele vai exercer essa opção de recompra. No mais, esse fundo aqui, na minha opinião, vale a pena possuir um bom portfólio, bem gerido, um bom dividendo e ainda está descontado considerando o novo valor patrimonial. E você, o que acha desse fundo imobiliário HSML11? Comenta aí, gosto bastante da sua participação. Lembrando, se você é investidor iniciante e não entende nada a respeito de investimento, nesse curso aqui você vai aprender tudo o que você precisa. Vou pegar na sua mão e te mostrar o passo a passo para você ganhar dinheiro com IPCA, com CDI, com a taxa Selic, como funcionam e como analisar corretoras para você investir com segurança. Você vai aprender a investir no Tesouro Direto, ou seja, você vai aprender a emprestar dinheiro para o governo federal de forma segura e receber juros por isso. Você vai aprender de forma segura a investir em renda fixa, no caso CDB, LCI, LCA, outros tipos de investimento. Você vai aprender tudo o que é preciso sobre renda variável, vai aprender a ganhar dinheiro com fundos imobiliários de forma bem simples e bem prática. Tudo aqui eu ensino bem passo a passo, bem na prática mesmo. Te ensino o que são, como analisar, como investir na prática, como funcionam, como ganhar dinheiro. Com ações a mesma coisa. Você vai aprender a ser sócio de grandes empresas, vai aprender a ganhar dinheiro todo mês de dividendo com ações. Você vai aprender a montar uma carteira de investimento de sucesso com ações, com renda fixa, com fundos imobiliários. Para você não correr tanto risco e mesmo assim ganhar um bom dinheiro, você vai aprender a declarar seus investimentos para a Receita Federal. Isso aqui é bem na prática, pode ficar super tranquilo e pode parecer difícil, mas aqui eu descomplico tudo. Você vai ter acesso a módulo extra. Aqui eu vou tirando as suas dúvidas, vou fazendo vídeos extra se for pertinente, vou fazendo lives. Tudo para você aprender muito mais. Você ainda vai ter acesso a vários bônus, como por exemplo, material de apoio, várias planilhas que eu desenvolvi para te auxiliar nos seus investimentos. Você vai ter acesso a minha comunidade para trocar ideia comigo e outros investidores. Se você quiser conhecer mais esse curso, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo. Tchau. Tchau.